Olha, durante a tarde do último domingo, policiais da Brigada Militar foram até a rua Belo Cardoso, no bairro Presidente Vargas, após receber a informação de que algumas pessoas estariam discutindo lá no local. Olha, os policiais encontraram aí no pátio da casa um pé de maconha medido aproximadamente um metro. Um adolescente de 16 anos de idade admitiu ser o dono do pezinho de maconha. Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado logo após para os seus responsáveis.